Fala aí, galera! Aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Battletech, pessoal. Vamos testar aí minha monstruosidade, que é o Highlander. Uma missão, eu acho que era de quatro caveiras. Vamos lá. Então, a gente tem que ocupar essa base, pegar o cientista e vazar. Vamos para a luta. Luta. Bora. Luta. Pentea está também aqui no time, pessoal. Então, ela não tem habilidade nenhuma, Nael, mas está no Quick Draw. Quick Draw também não tem muito mistério. É só chegar perto e atirar com tudo. Vamos ver se ela upa um pouco. Ah, Grasshopper, Decker. Vamos esperar aí ver se o cara vem. Reserva em ação. Está bem. 95 toneladas, hein? Caraca! 95 fucking toneladas. O que é isso que está vindo? Eu não sei, mas... É algo significativo. Posso pular alguma coisa? Não, né? Infelizmente, não vou ter muita visão. Tem alguém que pode ter visão ali? Não, não tem ninguém. Espera aí, espera, espera aí. Grasshopper tem... Grasshopper é de... Curtocas, né? Na verdade, ele é corpo a corpo. Então, não sei se ajuda tanto. Mas, bom, ele anda mais rápido que o inimigo. Gato, para de coisar aqui. Então, acho que... Não vai dar problema. O que é isso aqui? É uma Banshee. Banshee de laser pequeno, PVC... É, não está tão bem armado, não. E também não está com uma armadura muito boa. É grande. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas não está... Essas coisas lá, né? Lá, essas coisas. Tem um mech aqui também de 1. Então, tem dois mechs ultra pesados guardando. Usa aí, velho. Atira aí, melhor que nada. Roger. Certo que está querendo capotar, mas... É, vai ser embaçado. Queria derrubar ele. Só que fortificando desse jeito vai ser difícil. Orders? Posso fazer, pegar o Decker. E o Decker... Bom, ele está perigoso. Perigoso, cara. Deu ir ali por trás. Deixa eu ver. Ele vai reto, né? Não tem um mais indireto, não? Fica por aqui. Quanto mais longe, melhor. Gato, para de olhar aí. Certo? E... Impossível. E vai mirando no peito. 82%. Cara, ele mira... Deixa eu ver uma coisa. Na cabeça seria 18, cara. Olha. Vou pegar dois. É que eu não confio na mira que está dizendo, mas... Se eu pegasse dois ali... Acertou alguma coisa na cabeça, hein? E quase derrubou. Vamos lá, meu Atlas. Você pode atirar daqui. Ficaria com quanto? Eu acho que... Não sei se derruba, mas fica cabaleante. Vamos chegar um pouco mais perto aqui. Ficar obstruído. Não é legal. Aqui é reto, né? Aqui vai ficar com chance pior. Ah, 95%. Está ótimo. Está ótimo. Apesar da obstrução, está muito lindo. Beleza. Lembrando que ele está guardado. Então, eu poderia dar um... Bom, não adianta que eu não vou conseguir derrubar de qualquer forma. Então, eu acho que eu vou dar o breaching shot. Vou dar um tirão aí pra ver se... Atravessa as defesas e tudo mais. Então, a gente vai tentar... Deixa eu ver com o Gauss. Ele vai dar... Ah, 40 de estabilidade. Pode ser. Pode ser. Acho que é o suficiente pra derrubar ou deixar muito perto de derrubar. Vamos ver se arranca um pedaço aí. Target confirmado. Agora, qualquer coisa, ele cai. O que eu posso fazer para você? Certo? No meu caminho. Aqui eu vou fazer lasers e mísseis. Hum. Está quebrando. Eu não queria quebrar ele. Queria pegar inteiro. Só que eu não sei se vai dar. Vamos ver se eu consigo dar um susto aqui e fazer ele cair. Não, né? Quase, mas não. E jogando do turno do... Tá, eu acho que eu consigo até derrubar ele. E talvez finalizar com o deck que tem uma mira boa. Então, vamos não afobar. Oh, está vindo mais um. Deve ser pesadão. O que é? 90 toneladas. Caraca, velho. Só está vindo um monstro. Hum, meu dulça. Você tem flamers e tal. Ah, hum. Certo era dar um pulão ali, mas acho que ninguém vai chegar tão perto. Eu entendo. Eu estou quase derrubando ele. Sim, comandor. Usa não dá nada. Sim, comandor. Terremote conseguiria fácil. Só que... Quem que vai agir agora? Esperando por ordem. Eu vou tentar derrubar com um missilzinho fuleiro. Seria para o orne. ... Survey! Desenvolvido? É difícil. Está acertado por ordem. Isso vai declarar著. Tristou uma missilzinha criança. Eu vou tentar derrubar um eira apenas em uma atividade. O objetivo está tomando um ataque crítico. Estou preparado para ordens. Mas não adianta muito. O objetivo é chegar aqui perto. Os Flamers não precisam. Você não vai esquentar nada. O importante é acabar com esse negócio. E ok. Estou fechado. Show-me a guerra. O que? Estou eliminado. Eles pensam que podem me hurtar. O que? O que? Um Highlander. Outro Highlander. É o mesmo? Não, esse aqui é o P. O meu é o P? Não, o meu é o B. O meu é... acho que é porque é tecnologia perdida. Então deve ser melhor que esses outros dois. De qualquer forma, os dois aqui estão de defesa. Então nós vamos fazer aquele esquema lá. Um tiro para cada. Então prepara aí. Com as grandes armas que nós temos. O de lá vai tomar um pouco menos. O daqui vai tomar o Gauss. Então... Gauss nesse. E misto de longo alcance no outro. Pode ser? Ou deixa eu ver. 90... 95%. 90%. Acho que é mais fácil assim, né? Também de P.P.C. É disso? É que isso aqui quase derruba. O Lempo está com um puta bônus. Apesar dos pesares, né? Eu acho que consigo até derrubar. Hum... Dano ou derrubando? Quatro vezes vinte e cem. É, na real o P.P.C. é mais fraco. Vamos lá, então assim. 90 e 95%. Tá ótima a chance. Só vai. Mício! Quase caiu. Se ele estivesse sem a defesa, ele tinha caído. Doutora exposta, lógico. Cabeleza. Cabeleza. A armadura está se desvazando. 2x de fogo. A armadura está se desvazando. Uma armadura está indo para o saco. Bom para ir. Estava esperando para o certo movimento. Estou aqui. Estou aqui. compositions. O que isso? E então, acho que estouetzando abrir esteirinho, seria algo mais difícil. Depois de não voltar, conquistar a corrida. Para passar os demais na certa mesma forma esse mundo pode assistir, olha Whoötermomo. Vou mexer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atira tudo com tudo nesse cara. Confirma. O que é isso? O que é isso? O que é isso, boss? Se você mirar ali, eu acho que você quebra, hein? Deixa eu ver se eu consigo ficar por aqui. Boa, beleza. Eu copio. Apesar que vai pegar pelo lado aí, não é tão bom. Mas ele é muito sniper, né? Então talvez seja bom, sim. Opa. Aqui, 46%. É, poderia ser melhor. E de frente ia ser um ângulo melhor mesmo para fazer isso. Ok. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. O que é dano, fala com ele, velho. O que é dano, fala com ele, velho. É isso. Isso que é dano. O que é dano? Esperando por você, Commander. O resto é resto. Tá, temos o Victor. Beleza, eu me... Tá, e um AC. Ferradão, né? Uhum. O que é isso? O que é dano? Ficou isso! Ficou isso! Ficou isso! Ficou no target! Ficou isso! Ficou isso! Ficou isso! Estou em frente. Ficou isso! Ficou isso! Ficou isso! Estou gravando o ataque crítico. Estou gravando o ataque crítico. Ficou isso! O que eu posso fazer para você? Estou gravando o ataque crítico. Você pode! Atenção! 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 Orders! Rádio. Olhe o espaço. Atenção! 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 Estou destruindo o canhão crítico! Atenção! Os equipamentos de jardim dela viram! Atenção! Muita oportunidade! Pergunta para o casamento! Atenção! Atenção! Você é um caminho! Atenção! Beleza! Vou tentar dar um tiro controlado, vamos ver se dá certo. Inflitou um pouco de dano pesado. Não quebrou? Ah, ele estava na defesa, esqueci. Estou sentindo. Beleza. Fiquei mais. Estou saindo. Peguei isso. Vamos atirar um pouco de dano pesado. Ok. ... O que é isso? Confiração confirmada. Co-ordinadas recebem! Pronto para ir. Pronto. 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 Feliz, Commander. Gostei, cara. Gostei. Uma boa fonte de mechs fodões. Pronto. Uma bela XP também. Então, Highlander, Highlander, 7E, UP. Victor, Victor. Dois pedaços do Victor aqui e Banshee. Tá. Como tem dois do mesmo, que é o Victor. Ele tem 80. Putz, ele é o que menos tem, né? Highlander. Dois diferentes, carai. Banshee, 95. Vou pegar o Banshee. Eu vou pegar... Deixa eu ver qual dos Highlander. Tá. Remove o Auto Cannon e usa um... Um... Um PPC. E também aguenta mais o... O calor. Entendi. Tá, usa o normal. Firma. O que que veio aí? Banshee, Highlander, Victor... Opa, veio as duas partes do Victor e... Valeu, valeu sorte. Vem umas tranqueiras ali, tá. Opa... Beleza, tem uma galera ainda fora de ação. Eu acho que eu não preciso reparar ninguém, então... O Grasshopper que levou um pouquinho aqui, mas, rapidinho, ele já está em forma de novo. Convoi. Estão prontos para as ordens. Danimbus. Orders. E você, não. Você está com espaço. Não, você está com Bulwark. É o contrário de piloto. Eu quero piloto. Não tem alguém aí bom de pilotar? Pior que não tem. Tá, vamos segurar. Não é só porque eu estou aqui que eu tenho que contratar qualquer tranqueira. C2 de crítico. Estabilidade e damage. PM de crítico. Crítico e instabilidade. Não tem nada demais, demais assim. Bom, como eu acabo usando bastante lasers médios, eventualmente, né? Então, vamos pegar isso aí. Vamos pegar os de estabilidade ali. O que eu vou usar com esses aí? Mas, tudo bem. PM com um pouco de stability damage. New weapon systems, available. Está tudo bom, está tudo ótimo. Ship upgrades eu estou fazendo? Só o... Parou. Hum. Tá, faz aí o ship upgrade. Com certeza. Vai levar um pouco, mas vamos fazer. E vamos lá. Tratos tem algum bom? Então... A atuação da facção está muito baixa. É. É, o das espadinhas, na real, eu nunca vi eles. Então, não é muito estranho que esteja baixo demais. Vamos ver aqui, Star Map. Para onde eu posso ir? Posso entrar nos caras? Olha. Olha, na real, eu posso entrar na terra deles, hein? Isso é interessante subir relação com os taurianos. Inclusive, eu estou livre para ir para onde eu quiser ou não? Aqui está restringido. Eu posso de boa. Ali em cima eu posso? Nos Alakbar? Também não. E ali dentro? Também não. Em cima? Então, eu só posso entrar nos taurianos da vida. Inclusive, pode ser que tenha tecnologias diferentes, não sei. Então, lugar rico com manufacturing, mercado negro e da esfera interna. Não é tão difícil. Vamos dar uma viajada para cá. Trinta e um dias. Velho do céu. Então, pronto! Acabei de sair da enfermaria. Que beleza! Esses upgrade que você pediu são online, comandante. Ok, eu vou pegar a equipa em breve. Cuidado com as ervas que vocês vão plantar. Bem longe. O planeta em si. Da navezinha de pulo. Olha só. 14 dias só para chegar no planetinha. Beleza. Vamos ver se esse planeta aí realmente vale a pena. Em teoria, ele pode ter muita coisa boa. Ah, calma aí, Videl. Espera aí que já vi coisa interessante aqui. Esse 5 mais 5 de dano. O foda é que esse aqui é o que custa 12, né? Na real, por mais que ele tenha um bônus legal, não é uma arma que eu usaria. Mas o de mira, melhor que nada. Eu uso vários. Estabilidade. Melhor que nada. Fazer pequeno com crítico? Pode mandar. Mod de braço. Perna. Estou zoando. Novo equipamento. Available. Rangefinder. Que é isso aqui? Ah, tá. Para a gente enxergar mais longe. Novo equipamento disponível. Mas é tudo de três estrelas. Assassinar normalmente, às vezes, aparece algum mech mais interessantinho. Então, vamos fazer esse negócio aqui de Assassinate. Beleza. No caso, vou tentar subir a relação logo com essa facção, para ver se melhoram as missões ou sei lá o quê. Certo, está todo mundo aqui, já está relativamente bom. Agora que eu vi, eu posso voltar ativa. Sai, Bermude. Vaza do meu Highlander. Acho que está tudo bom, está tudo bom. Me parece que esse mech médio, leve não, esse médio aqui de 55, ainda é possivelmente o mais matador que eu tenho. Assim, não tem armadura nenhuma. Mas esses pães de mísseis de longo alcance é muito bom. Interface, iniciar. Eliminar o alvo e vazar. Olhe, eu tenho uma detenção. Apenas o alvo e vazar. O alvo e vazar. Prova de ordem, vi. Volte. Apenas o alvo. Atenção. Então, todo mundo chega aí. Fiquem aí. Fiquem aí. No meu caminho. Bom para ir. Fiquem aí. Uh-huh. Location. Confirma. Dê-los tudo que você tem. Espere. Espere. Bom para ir. Espere. 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 O que eu posso fazer para você? Espere. 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 Eliminar o Taurian Lider. É tu? Não, isso aqui é o Taurian Forces. Onde tem o Taurian Lider? Ah, nossa. Está lá nos quintos. Tá, tem esse aqui é Her... Vamos lá! É hora de morrer! Hum... Infelizmente, eu não consigo um range aqui para dar um tiro direto nele. Pulando? Pulando eu consigo. Tá, pule aí. Certo, Gauss, PPC e tal. Cara, não gasta quase nada. É muito, muito lindo esse negócio. Engagear o objetivo. Unido de inimigo destruído. Estou em cima. Pegue isso. Certo. Foca. Tenta. Bom, tenta, né? Pegue isso. Até pegou um pouco, mas sei lá. Preciso para as ordens. Vai. Eu copio. Deu ou não? Eu te entendo. Tchau. Tchau. Ah, sim. Um veículo inimigo destruído. O que eu posso fazer para você? Sim. Peguei. Peguei. Eu estou recebendo você. Sim, comandor. Eu leio você, comandor. Eu acho que é capaz de até destruir, né? Porque é levinho. É o Stryker ainda. Diga-me o que tirar. Não tem suporte. Eu me sinto mal por atingir os pequenos. Esperando para as ordens. Estou por aí. Não tem suporte. Eu tenho um suporte. Não tem suporte. O que aconteceu, boss? O que aconteceu, boss? Não tem suporte. Então, eu tenho um suporte. Uma ataque estracy em uma guitarra que ele falou que tinha suporte. Ele falou que só te tuteless ele foi optado. Não tem nada. Eu sei. Não tem nada. Ele está em frente. Não tem nada. Ele está em frente. Ele está em frente. Bem para ir. Corre! Está em frente. Conexuam 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 Commander Full Throttle É interessante, agora que eu percebi quando eu ando, será que eu não tenho voz quem fala é o robôzinho? Você viu? Full Throttle! Beleza, lá vem. Agora que ele já estabilizou, ele vai querer vir fazer miséria. E ele vem e faz uma merda dessas. Ação de guarda. Ação de guarda. O que está acontecendo, boss? O que está acontecendo, boss? Estou esperando a ordem. O que está acontecendo, boss? O que está acontecendo? Estou esperando a ordem. O que você precisa? O que está acontecendo? musterkan Soldier, boss. Concentre seu fogo e levá-lo abaixo. Estou em defesa. Eu ouço você. As ordens? Vamos sair. Estão tirando todas as armas. Estou atacando, está muito cuidado. Quase caindo. Decker, vá de novo só para derrubar porque você é troleira. Roger. Estou esperando você, comandante. Estou esperando você, comandante. Vamos para a posição. O que eu posso fazer para você? Pedal para o metal! Estou mostrando dano pequeno. Estou mostrando dano pequeno. Estou mostrando dano pequeno. Estou mostrando dano pequeno. Vamos atingir bem. Mech de inimigo destruído. Missão 6. Tô mostrando dano pequeno. E, está aqui, muita dificuldade. O líder da entrada dele é muito difícil. O líder da entrada dele é muito difícil. Peguei-lhe um baixo, não sei. E agora, temos uma terceira caminhada. Se você gostou, gostei. Fака em mim. Escuta essa caminhada. Não deve ter попадado de nada. Você pode попадar perto de uma caminhada. Ele vai dar uma caminhada. Nós são v哈哈哈, em uma caminhada. Que luta do personagem e a coisa que ele foi. O lindo tendonista é muito cansado. blahblah ah a gente sempre ela quer nos encontrar em el de eo tré eu acho que deve ser uma coisa longe como o da que fica negócio o o o o arconso 42 dias a capturar uma base temos aqui de recuperar também e ensinar mais um algo as duas e meia eu acho que não é exatamente que eu deveria estar procurando onde é que fica o welder e aí e aí e aí e aí e eu for ele vai falar tá e o contrato e a faça trabalho prem da vossa série iniciamã progressão e aí larga pressa vir estão a gente vai ver que aquela que é isso aí aícia o cravo papa deUTULPAR à muita coisa na verdade eu quero que Kwique analogia mais alto em moral sempre legal se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!